É o da bicávera, mano Portugal, Portugal, todos juntos com a mesma paixão Portugal, Ale, campeão, Ale, traz contigo mais uma vitória Portugal, Portugal, seguiremos momentos de bola Portugal, que alegria, mostra em campo a tua energia Portugal, que emoção, nos teus pés a força da nação Todos nós a torcer, uma força está sempre a crescer Coração a bater, contigo só podemos vencer Portugal, Portugal, de mãos dadas pela seleção Portugal, Portugal, todos juntos com a mesma paixão Portugal, Ale, campeão, Ale, traz contigo mais uma vitória Portugal, Portugal, seguiremos momentos de bola Tirei jogo, uma final, nos teus homens vai Portugal Portugal, um povo inteiro a vibrar, no Brasil até o fim Todos nós a torcer, uma força está sempre a crescer Coração a bater, contigo só podemos vencer Portugal, 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 todos juntos com a mesma paixão Portugal, Ale, campeão, Ale, traz contigo mais uma vitória Portugal, 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 por favor Força, Portugal, força, Portugal, 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 de mãos dadas pela seleção, Portugal, Portugal, todos juntos com a mesma paixão. Portugal, campeão ale, traz contigo mais uma vitória, Portugal, no Portugal, não podemos dar, seguremos momentos de praia. Amazing! Great job! You did it! Two-Dog is jealous! Did you enjoy the game, Juliano? Yes, yes I did. What was the best part of the game, Juliano? The best part of the game is when Ronaldo did a trick and scored. Oh, you liked Ronaldo. Yes. Is he your favorite player? Yes. He didn't. Actually, he didn't score, but he came close a bunch of times. Actually, he set up the other guys. And at the end, we suddenly discovered that Big Dinger was gone. And I found a piece of Bulldog over and out and... OK, buddy... Yes, I can say that they saw it anyway. I'm glad you got Antioch campaign Obrigado.